Dá uma olhada Se o cara é ninja ou não é Ó, ele entrou ali ó Saiu ali da pista Entrou aqui ó Ó Ó a marca do pneu dele aí ó Olha o que o cara fez Dá uma olhada Passou aqui Ó Aqui do lado ele passou Ó Subiu Ó Numa ponte Outra ponte Olha lá onde o cara foi parar ó Ó Dá uma olhada Ó É ninja ou não é O cara Ó Passou duas pontes ó Olha o espaço que o cara passou aqui ó Deixa eu parar lá ó 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